Ô, Simone, o Tiago já tá apaixonado aqui por uma das nossas convidadas. E olha que as nossas convidadas são lindas, gente. Eu tô passada também. Altas, lindas, magras. Luciana, na balada, você não consegue distinguir. Não consegue. Tá nem aqui. É verdade. Nem aqui. Para, Tiago, para. Olha que loira, Luciana. Eu vou apresentar as minhas convidadas, você já tava quase indo aqui, que eu tô ligado. Claro que tava. Uma pena que ela já é comprometida. Mas tem várias mulheres bonitas aqui. É, mas eu tô sendo comprometida. Ele tá falando da Thalita Zampiroli, né? Tudo bem, Thalita? Bem, boa noite, Luciana. Boa noite, super pop. A única que tá comprometida, você tá falando, tá com um rapaz aqui do lado. Pois é, Luciana. Pois é. E aí, Thalita, beleza? Tudo ótimo, graças a Deus. Apresente o seu Diego. É o Diego, meu namorado. Tudo bem, Diego, meu namorado? Bem-vinda. Vamos, Luciana. Eu vou falar boa noite pra Melissa. Tudo bem, Melissa? Boa noite, tudo bem? Melissa é grandona, né? Levanta pra gente dar uma olhada em você. Quanto você mede, Melissa? 1,84. Eu falei que não queria mulher aqui mais alta que eu. Ela se categoriza nesse nicho ou não? Quanto você mede, Luciana? De salto com 2 metros. Eu tenho 1,81. Tá famosa, né? Pois é. É você que é sósia de uma atriz famosa? Isso. Que dizem que você é, né? As pessoas acham parecido. E eu vou falar boa noite também. Já falei pro Diego, falei com a Thalita. A Raika. A Raika é modelo e vencedora do Miss T Brasil 2013. Muito linda. Tudo bem? Muito obrigada. Boa noite, platéia. Obrigada, Luciana, por estar aqui. Levanta pra gente dar uma olhadinha nela. Só que aqui a gente tem um manual. É tudo... Não tem mais? Oi, desculpa. Não tem mais? Não, eu tenho ainda, né? Entendi. Eu não sou operada. Entendi. Tá bom. Obrigada. Mas belíssima, viu? Obrigada. Belíssima. Celso Marzano, que me agradece sempre por vir aqui nesses programas, que é um entendido no assunto e aqui dá pra entender mais ainda, né, Celso? Tudo bem, Luciana? Um prazer estar aqui com você. Urologista, mas as reis meninas umas não gostam de ir no urologio. Tem que ir também. Sim, é. Tem algumas que ainda tem que ir lá, né? Pra fazer um check-up, tratar de alguma coisa. Quando tem, tem que ir. Sem dúvida. Mas hoje vamos falar delas que literalmente mudaram de vida transexuais. Eu estou recebendo aqui no palco três que chamam a atenção por onde passam. Tem corpos de fazer inveja e deixam os marmanjos babando. E eu tenho raiva delas porque elas não têm uma coisa que chama celulite, né? Não tem. Nenhuma tem celulite. Se não dá. Olha. Não tem TPM também, né? Será que tem TPM? Isso é uma boa pergunta, porque às vezes elas são um pouco nervosas. Eu vou rodar e depois eu vou perguntar por mais. Será que os hormônios deixam ela com TPM? Porque o hormônio feminino é brabo. Roda aí. No Super Pop de hoje, você vai conhecer as histórias de Melissa, Thalita e Raika. Três garotas que ganharam destaque na mídia pela beleza e sensualidade. Mas também por um outro detalhe. Elas não nasceram meninas, mas sim meninos. Parece que ela tem gogó também. Parece? Dá pra ver um levantadinho aqui assim. Eram garotos, mas perceberam que vieram ao mundo em corpos errados. Por isso, passaram por uma grande transformação. Você imaginou? Não, não. Não parece. E um dia a Raika foi menino? Não, não. Deixaram para trás os traços masculinos e assumiram a identidade de mulher. E que mulheres, viu? Dá só uma olhada. Tu nem me olha direito, moço. Eu não conheço. Você vai ser lenda maravilhosa. Thalita causou polêmica quando foi apontada como a fé do ex-jogador e atual senador Romário. Agora namora o sósido cantor Lucas Lucco. Eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você. Melissa é constantemente confundida com uma atriz famosa. Quem será? A Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. É isso? Não é. Ela? Acho que não é, não. Por que que não é? Raika Ferraz é a atual Miss Transsex e é capaz de parar o trânsito. Mas será que elas estão felizes? Enfrentam preconceito no dia a dia? Vamos saber agora no palco do Super Pop. Então, a pergunta eu vou perguntar para o Dr. Celso. Celso, elas têm ação pré-menstrual, elas não podem ter porque não ficam menstruadas, né? Mas tomando hormônio feminino fica que nem mulher meio estérica, porque mulher é bem estérica de vez em quando, né? Olha, se você toma o hormônio feminino, ele pode dar algumas sintomas, assim, daquele esquentamento, do estresse, da habilidade de humor. Mas, logicamente, como não tem ovário, tá? Então, a resposta é um pouquinho menor. Então, elas também vão ter a resposta de alteração do metabolismo, né, do hormônio. Que muda, né? Cai a testosterona também? Cai a testosterona porque vai atrofiando o testículo, logicamente. Porque quem produz a testosterona é o testículo só. Se você dá o hormônio feminino, ele vai lá e bate de frente e atrofia o testículo. E dá as formas femininas, né? Entendi. Começa a dar as curvas, os pelos caem, a pele fica mais vacia, o cabelo fica mais sedoso e assim vai. Gente, é uma confusão. Tem mulher que toma testosterona e fica que nem homem, tem homem que toma feminino e fica... É uma confusão isso. É uma mistura, né? Olha, eu só agradeço que eu realmente faço esse programa, que hoje eu tô entendendo de tudo. Pois é. Não é? Agora, Luciana, será que o Diego, Diego, a Thalita é nervosa? Ela tem essa TPM? TPM é uma TPM. De vez em quando? Ela é brava? Não, comigo ela não é. Mas... Mas quanto tempo vocês estão juntos? Fala a verdade, Diego, sou brava com você, sim. Pronto, a TPM. Fala a verdade que ela vai dar na sua cara agora. Verdade, hein? Não, não, mas falando sério, ela não é tão brava assim normalmente quando a gente tá junto, não. Com os fãs, acredito também que não, mas ela não... Quanto tempo vocês estão juntos? Faz oito meses que a gente tá junto, mas assumimos o namoro, vai fazer dois meses, Luciana. Ah, então daqui a pouco ela vai ficar brava. É que no começo é muito correta, Luciana. Faz coisa errada, eu falo, puxa a orelha mesmo, aí eu sou dessas. O que ele faz errado? Não, ele é meio um pouco ciumento, entendeu? Então, tipo, acho que ele tem que entender o meu trabalho, ele também trabalha nessa área, mas é só isso mesmo. No momento é só isso, né, Diego? Ih, eu acho que ele é mais ciumenta que você. Só não, Luciana. Ela é bem ciumenta, viu? Eu sou mentira. Mas, Diego, como é que você tem lidado com o preconceito? Porque não é fácil, principalmente no Brasil, assumir, não só pra sua família, mas assumir publicamente que você está namorando uma transex. Como é que as pessoas reagem? Quando você chegou em casa e falou, papai, estou namorando uma transex. Você é que falou, né? Falou? Não, falei lógico. Tiago, ele não tá namorando uma transex, ele tá namorando uma mulher. Não, mulher você não é porque você não tem ovário. Não, tudo bem, mas não precisa ter ovário pra ser uma mulher. Precisa. Não. Precisa. Eu sou uma mulher. Não, legalmente uma mulher. Não, você tem traje de mulher, se porta como uma mulher, é uma mulher muito bonita e invejável. Mas você nasceu homem. Sim, sim, mas isso aí eu não consigo, como já falei até no programa anterior, e que eu não consigo ver a Thalita. Ela, pra mim, é uma mulher, o Tiago, e uma mulher de verdade, a gente tem que tratar como uma princesa, e é isso que eu faço com ela até hoje. Agora, como é que você lidou com os seus familiares, a sua família, na hora que você assumiu o relacionamento com ela? Meus pais são meus fãs, né? Tudo que eu faço, ele me apoia. Tipo, só não teve o prazer de conhecer a Thalita até hoje, mas não vejo a hora deles conhecer pessoalmente. Foi um prazer de conversar com ela. Você tava respondendo a ele, você falou, claro que eu falei, aí você ia falar, a gente te cortou. Como é que você falou? O que você fala? Ele fez uma pergunta, se você chegou a falar que tinha alguma coisa diferente, se não, porque se você estivesse namorando comigo, vai, vamos dizer que, você não ia falar nada, você falou, ó, tô namorando com a Luciana, com a Maria, você falou alguma coisa diferente ou não? Não, não, a Thalita, pra mim, é igual você, igual todas as mulheres lindas aqui da plateia. Ok. Você não falou nada, e os seus pais também não sabem da história. Sabem, sabem, lógico. Entendi, eles não conversam sobre isso. Os pais são super de boa, me apoiam em tudo que eu faço. Posso explicar só uma coisa assim? Pode. Porque senão, às vezes, a pessoa que tá vendo, ela fica meio confusa. Quer dizer, dentro das orientações sexuais... É, confuso. Você tem, assim, ou ele é heterossexual, que tem atração por pessoa do sexo oposto. Homossexual, que tem atração sexual, né, física, por pessoa do mesmo sexo. O transexual, ele tem o sexo que nasceu, mas ele se sente outro. Então, o homem se sente mulher, ele não aceita o pênis, não aceita a região genital e a sua conduta como homem, então ele vai e opera. Certo? Tá. Agora, o travesti, não, ele não é transexual. Ele, simplesmente, ele tem o pênis, tem prazer com o pênis, usa o pênis pra ter algum tipo de ganho, financeiro ou não, mas ele não quer operar e não vai operar. Tá. Então, esses são as quatro... Existem outras variações, assim, outros nomes, né? Mas quem é homem nessa história, então? Tem algum homem aqui no palco? Não, eu acho que depende do que elas percebem. Percebem-se, que nem, ela não fez a cirurgia ainda, mas você sente mulher. É, o Diogo falou eu, opa! Não esqueceu de mim? O Diogo, desculpa. O Diogo falou, ó, Lu, ó, ele levantou o tiro da cirurgia. Eu e ele, né? Eu e ele aqui, não esquecemos. Você, você, quer dizer, se ela, ah, se acha mulher e tá esperando fazer a cirurgia, então, tudo bem, ela vai fazer psicoterapia, tratamento, preparação, e aí é uma transexual. Sempre. Você é moça? Quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu sou uma mulher. Tá. Porque a Thalita e o namorado foram às ruas saber o que as pessoas pensam também de um relacionamento com uma transexual. Quero só ver, espero que o brasileiro esteja bem respeitoso, mas vamos assistir. Uma história de amor que começou há um mês. Thalita e Diego estão apaixonados. Ela é transexual. Pra ele, isso não foi empecilho. Thalita, você tá apaixonadíssima? Eu tô apaixonada. O Diego foi um homem que me surpreendeu em todos os sentidos. É um homem carinhoso, é um homem companheiro. Compreensível. Compreensível. Ele entende o meu trabalho, ele me apoia. Então, o Diego apareceu na minha vida quando eu menos esperava. E no dia a dia, vocês enfrentam preconceito? Então, por eu sofri muito preconceito. Ainda sofro, mas naquele momento, quando o Brasil descobriu do meu passado, fecharam-se as portas pra mim. Só que eu dei a volta por cima disso tudo, porque eu mostrei que eu sou muito mais do que tudo isso. E eu tenho uma família e pessoas que me amam de verdade. Bom, e agora a gente vai ouvir a opinião das pessoas. Vocês estão preparados? Preparadíssimas. Será que elas vão aceitar? Vamos ver? Vamos lá. O que você acha desse casal? Olha bem. Thalita e Diego. Perfeito. Muito bonito o casal. Muito lindos. Lindo? Maravilhoso. Quem é mais bonito? A Thalita, né? Thalita. Thalita, é claro. Thalita? Por quê? Não levar mal. Não levar mal é ótimo. Tem que já explicar, né? A Thalita é transexual. Sério? O que é a carinha? Então ela é transexual. Nossa. Normal. E aí? Nada de anormal. Hoje? Se apoia? Com certeza. Ela nasceu menino e depois virou menina. O que você pensa a respeito? Ah, normal, não. Tenho preconceito, não. Não? Não. O que você pensa a respeito? Ah, não tenho tempo de falar, não. É? Você namoraria Thalita se ela te contasse? É difícil, né? É difícil? É difícil. Por quê? Uma pessoa nasceu homem e virou mulher. É meio complicado. Você namoraria? Não. Por quê? Ah, por que não? Por que, Jailton? O Jailton está com medo. É um preconceito? Tenho preconceitinho. Tem medo de sofrer isso durante a sociedade? Seus amigos falarem, pô, se namora uma transexual, você teria vergonha disso? Teria. Pode abrir o coração. Não, é que cada um tem um gosto, né? Entendi. Seria meu gosto, seria esse. Tá bom. Ela é muito mais feminina e muito linda, mais do que muitas mulheres por aí. Porque muitas mulheres não são tão mulheres quanto ela, né? Isso não desmerece em nada ninguém. Então, hoje, pro Brasil todo me conhecer, saber da minha história de vida, tudo que eu alcancei, que eu quebrei o preconceito, que preconceito pra mim é uma coisa mínima que eu piso em cima. Tá certíssimo? As pessoas veem, tipo, quando me veem pessoalmente, não acreditam, não conseguem imaginar que um dia eu fui menina e hoje eu não me tornei essa mulher. Muito mulher, viu? E eu não consigo ver a Thalita aproveitando como transexual, melhor falando. Eu vejo ela como uma mulher com muito valor. Eu, por isso, cada dia que passa, consigo dar mais valor nela. Olha, Thalita, a pessoa está sendo elogiada hoje aqui. Não parece ser olhando assim. Ela é linda, parece uma mulher. Não dá pra imaginar mesmo se não conhecesse, se você não falasse que era um homem, né? Eu era. Hoje eu sou uma mulher. Ah, sim. Era. Tem gente que não entende. A gente explica que foi feita uma cirurgia pra mudança de sexo. A pessoa não entende muito bem. E acontece? Vocês lidam bem com isso, Thalita? Eu lido super bem com isso. Porque o que acontece, o preconceito não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu pego o preconceito, vou deixar até um conselho pras pessoas em casa que sofrem o preconceito, sofrem o racismo. Eles pegam o preconceito, que é a Márcia, pide em cima. Então, peraí, peraí. Vamos encerrar assim. Nós vamos pegar os três. Vamos pegar. A gente pega o preconceito, puxa, pide em cima e mostra que nós somos melhores do que ele. A gente pega o preconceito, puxa, pide em cima e mostra que nós somos melhores do que ele.